Música 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 Somos Super Jacks Aqui Em Los Ángeles Música 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 Vamos pro clero! Abda! 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 Aplausos! Abda comigo! Abda! As regras são simples, os BBJs irão ao melhor do Lindo. Se um dos lutadores saírem para fora, eles têm toda a autoridade para levar ele de novo para o ringue. E essa luta é pelo título brasileiro da BWF. E aí vem o campeão! O título do campeão! Este é o único Júnior! E aí vem o campeão! E aí vem o campeão! E aí vem o campeão! Aplausos Aplausos E o seu adversário Música Pinto de Copa Porto Rico Aplausos 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 O que é isso? 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 A próxima ele caiu no Rio de Janeiro, agora ele vai pegar o Maçã só o campeão No Mon Múnich, não dá pra desabar, foi por ti novamente, agarrado agora do meu vestido, não tem que sair daí, isso! No Mon Múnich, não dá pra desabar, agarrado, foi pra cima, pegou o vestido lá dentro, olha o Manito, tem que sair daí No Mon Múnich, não dá pra desabar, não dá pra desabar, agarrado agora do meu vestido, não dá pra desabar O juiz tava aí, no Mon Múnich, não dá pra desabar, não dá pra desabar Mátalo, Carlinhos! Seu fumo pra cima do Carlinhos, e tenta esse sol tá ali Vem com o jogo, e tudo de novo, não deu pra desabar O juiz tava chegando lá, bem poderoso do Carlinhos do Carlinhos do Carlinhos Pois é, tá perguntando pra você agora pra você, o quê? E o Chorof! Não dá pra entrar, vai ganhar dinheiro pra você, eu vou mexer com a dica agora Pois é, o Barra tem que fazer ovo no formate A Itorobar nas minas 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 dinas E agora eu quero ver... Já foi todo mundo aí, já foi todo mundo aí, já foi todo mundo aí, já foi todo mundo aí. Que caralho! Começado, mas pelo outro também não, caralho! Tá todo mundo, tá todo mundo! Tá todo mundo, tá todo mundo! Aqui, né? Vamos lá! Agora o que eu quero ver? Vamos lá, vamos lá! Cuidado com ele! Cuidado com ele, Henrique! Segura! O que ele vai fazer? E o daquilo! Só tá com a cor e contra o do 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 do! E ele fica assim, mas pelo do 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 do. E o cara doseason falou, onde eu quero ver o daquilo! De onde eu tô rolando de volta? E tá intimidado o bolo da solidariedade que eles alimentam de volta. É, tá todo mundo! Que ele está tranquilo dele, hein? Aqui a galera vazia, né? Diga, ó! Ele foi logo pra sair. E o Maxinho é logo de volta! Pai, o que ele tá fazendo tudo aí, hein? Matos milha, né? O que você sabe aqui no Brasil? Opa! Agora ele é diferente! O que você sabe aqui no Brasil? O que você sabe aqui no Brasil? Opa! 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 Olha, Capito! Olha lá! Olha o Henrique! Opa! Vai subir no castelo! Olha o Henrique! Pegou para a base e jogou agora o nosso campeão de campeões de Camila Danilo está ali em fogo, fogo, e o único que sentiu na pancada Pergou de novo a Danilo Agora vamos ver com as gosminas Que bom, bicho É, vai para o que pode parecer, não é? Não, não, não! Olha, quase que ele consegue, o juiz decorou para o campeão. Olha, não sei nem nada aí, eles que se entendam. O campeão não conseguiu fechar, ele não chega, ele parece o campeão, o filho da frente da Jardim do Rio. Não tem o campeão. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o campeão? Cadê o campeão brasileiro? Olha lá, está aqui, olha! Está aqui! Gostou ali, galera! Gostou ali, gente! Agora ele vê, ele está aqui no nosso campeão. Gostou ali? Assim ali, meu irmão. Muito forte. Agarrado de novo, agora ele está pegando na beira. Ele disse não, solteio, vamos lá. Pegou ali de novo. É, pegou para a camiseta. É, pegou para a camiseta. Agora ele está com o juiz, agora posso? Olha lá! Olha lá! É uma camiseta que ele está maldoso ali. Como é maldoso também esse campeão, tem! Mas a torcida toda do Lúnich. Olha Lúnich! Agora o que eu quero ver? Agora o que eu quero ver? Vamos! Isso! Pegou, jogou! Patrick! Portanto! Maricô! 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 Maricô, Mari! Maricô! Maricô! O que é isso? Vamos ao Rolik, ele pegou pelo cabelo de rodada. Conseguiu que se chama atenção? Não pode, pelo cabelo é que não pode pegar. Pegou ele não tem que levar a fazer não, não só vai não. Não, Rolik, não mexa não! É, vai indo com o Rolik ali... Ele me falou que vai subir, Marcão. Vai subir, e aí é perigoso para o nosso avião brasileiro. Tem que sair daí, Rolik. Tem que sair daí, Rolik. Vai subindo calmamente ali, olha. Será que ele vai fazer o que eu estou pesado? Não, vou pegar o meu, vou pegar o meu. Foi para a segunda. Foi para a segunda, desceu na primeira. Eu estou a tanto, desprezendo! Pô, não! Olha, que eu estou com a regra de frente, meu marido! Eu quero ver o meu. Vou querer rolar a minha nação. O Rolik, o Cacinha dele! Partiu o Nacinho do Rolik, agora pelo cabelo. Ele que pegou pelo cabelo. Ele que pegou pelo Rolik. Olha lá! Bate com a cabeça ali, né? O que é isso, Rolik? Não vai começar, não! Pago! Pago! Pegou! Jogou! A bola! A bola! É um burrito! É, pegou ali o caminho agora. Pago! E a cima do Rolik! Iba o Bicho. Tocóco Paiva! Agora vamos ser campeão! A nossa relação começa com o carro O carro do Rio de Janeiro Está dando um pouco o governo Ele está dando um pouco o serviço Aqui agora, se você viu Um, dois Quase, quase A torcida brasileira está toda com o Rony Vizioni Olha lá, vai pegar de novo O Júnior está lá pra ele Pegou de novo E agora? Jogou na hora e ele bate de feio Está todo ar, meus companheiros Está realmente ali uma situação O Rony Vizioni A torna dele está com os fios Vamos todos, vamos fazer uma torna Vamos fazer uma torna, vamos fazer uma torna Vamos ganhar dinheiro, vamos fazer uma torna Do Rony Vizioni O Júnior está com o primeiro de novo É agora, Rony Vizioni E como a dessa não Está todo ar, meu Rony Vizioni Ele pede a prova A torna da vida E aí Vai ter uma torna ali, Marco É bem cheio ali no segundo Vem com sentido a bola Vem com sentido a bola Vem com sentido a bola Vem com sentido a meu amigo Porque pegou a parte baixa ali na corda Ali, olha Ele está cedido É agora, Rony Vizioni É agora, Rony Vizioni Levanta pra cair de novo Como? Rony Vizioni Olha o Rony Vizioni Agora vai pro final Agora, Rony Vizioni É gol E aí, Rony Vizioni E aí, Rony Vizioni É um gol E aí, Rony Vizioni Conseguiu Carlinhos Vamos lá E se entregar Tão fácil Ele está sem agachar Um lutador que também Assim como Rony Vizioni É um lutador de segunda geração Filho da grande Vem com a carnação O cara que tem o sorte Faz 14 anos Que ele tá ali E aí, Rony Vizioni Pra cima dele Levanta Cada mano Não mostra o que ele vai fazer Ele ajuda A vergonha Olha Na mão dele O superflip E o cabelo tem bem Mas ele derrubou O que ele ia fazer Fazendo a quantidade Que ele foi Vai pra trás Ele é novo É o Carlinhos É o Carlinhos Tentando se levantar Enquanto o Rony Vizioni Tá aí, Daniel Por enquanto Agora se tentando Os dois É o Carlinhos 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 É a marca registrada Do Carlinhos Eu só espero Que ele não faça O que ele quer fazer Olha aí Uma não Duas Primeiro Segunda Passar Agora Pra morder Dali Uma segunda Pra cascar E na bunda Agora Carlinhos 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 Desrespeitou E Perfeito Juiz Carlinhos 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 Maravilh Com a Carlinhos 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 E aí o Babesinho aqui, o Babesinho também está jogando o ringue. Está chamando aqui para o ringue ganhar. Quanto embaixo, o Zó da Maldade, o Zó da Maldade. O Cherno e o Zó da Maldade, o Zó da Maldade, o Zó da Maldade, o Zó da Maldade. O前-o é um lugar na competição do Magul切ro, o Zó da Maldade. A dança é um lugar na competição do Cavalho. E ainda campeão brasileiro na América do West. Por aqui, Júlio Lourdes! Aplausos 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 ... Ele fugiu! Não existe! É! Pois é! Ele recebeu bola Mas ele foi manado, foi esperto Saboteu todo mundo passando o vídeo E eu li a na frente saindo água Mas é isso aí Muito bom que alguém chega a chegar A gente vai pra casa divertir Que choque de longe Saboteu todo mundo Que choque de longe Realizando o Brasil O nosso primeiro evento Com parceria com a PWF Que legal Cadê os aplausos da galera? Caramba bicho Quem gostou faz barulho Todo mundo gostou Que legal E o Carlinhos Cendeu mal aqui Meu filho Olha o nome Júnior que chegou aí Pra dar uma força Aplausos pelo nome Que legal Que legal Os nossos agradecimentos Os nossos agradecimentos Os nossos agradecimentos A todos vocês Que vieram de longe Que legal 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 Que legal